O lançamento do Instituto no Maranhão reuniu empresários de diversas partes do estado como o Jorge, que possui uma indústria que atua na fabricação de cachaça no município de Vargem Grande O empreendimento, segundo ele, é evitar ao máximo agredir o meio ambiente Todo o resíduo que é produzido na nossa indústria, tanto o resíduo da bagaça da cana ele é utilizado como fonte de energia nas fornalhas, nós não utilizamos lenha O vinhuto também, que é um outro resíduo produzido na indústria, ele é reutilizado como fertilizante nos canaviais A energia que é utilizada, a energia via células fotovoltaicas, a energia solar Então são procedimentos que dentro do contexto do nosso processo industrial compartilham com essa agenda de desenvolvimento sustentável, com esses procedimentos É com essa visão que o Instituto Amazônia Mais 21 vai conduzir as atividades que tem como base o fomento de novos negócios e que sejam sustentáveis Os trabalhos envolvem principalmente pequenas e médias empresas dos estados que compreendem a Amazônia legal É fundamental que os empreendimentos se relacionem de maneira sustentável e harmônica com a floresta, gerando negócios, gerando empreendimentos e conservando a floresta O principal objetivo do Instituto Amazônia Mais 21 é promover uma consciência sustentável entre os empresários maranhenses, para que eles desenvolvam ações que visam, acima de tudo proteger os recursos naturais que ainda existem em nosso planeta A contribuição da indústria nas ações de preservação da floresta amazônica é essencial para que as futuras gerações também possam desfrutar dessa grande riqueza natural Nós participamos desde o início da formatação desse projeto É um projeto que foi feito a várias mãos, principalmente pelos estados que compõem a Amazônia legal Então, nós participamos desde a construção e vamos participar do seu desenvolvimento e de sua sustentabilidade